Olá, Jardim! Tudo bem com vocês? Olha que legal! Hoje vamos fazer o encontro vocálico aí no nosso caderno. Então, vamos precisar de lápis preto de lição e borracha. Olha só! Coloca na linha, sobe, para, desce e o risco no meio. Fizemos a vogal A. Coloca na linha e desce. Fizemos o I, lembra? Juntinhas, a vogal A e a vogal I, forme o encontro vocálico I. Tracinho para separar, põe na linha, sobe, desce e o risco no meio. Coloca na linha e desce. Tracinho para separar, põe na linha, sobe, desce e o risco no meio. Coloca na linha e desce. Tracinho para separar, põe na linha, sobe, desce e o risco no meio. Coloca na linha e desce. Fizemos uma linha com o encontro vocálico I, 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 I. Não podemos esquecer de pular a linha, certo? Coloca na linha, sobe, desce e o risco no meio. Coloca na linha e desce. Risquinho para separar. Coloca na linha, sobe, desce e o risco no meio. Coloca na linha e desce. Coloca na linha, sobe, desce e o risco no meio. Coloca na linha e desce. Coloca na linha, sobe, desce e o risco no meio. Coloca na linha e desce. Sempre um embaixo do outro, tá? Coloca na linha, sobe, desce e o risco no meio. Coloca na linha e desce. Coloca na linha, sobe, desce e o risco no meio. Coloca na linha e desce. Coloca na linha, sobe e desce, o risco no meio. Coloca na linha e desce. Coloca na linha, sobe e desce, e o risco no meio. Coloca na linha e desce. Olha só como está ficando bonito. O nosso encontro vocálico, ai. O a e o i junto. Ai, ai, ai. Vai sempre pulando a linha e um embaixo do outro, certo? Vamos continuar? Vamos lá. Ó, coloca na linha, sobe e desce, o risco no meio. Coloca na linha e desce. Coloca na linha, sobe e desce, o risco no meio. Coloca na linha e desce. Coloca na linha, sobe e desce, o risco no meio. Coloca na linha e desce. Coloca na linha, sobe e desce, o risco no meio. Coloca na linha e desce. Pulando a linha, olha só. Coloca na linha, sobe e desce, o risco no meio. Coloca na linha e desce. Coloca na linha, sobe e desce, o risco no meio. Coloca na linha e desce. Coloca na linha, sobe e desce, o risco no meio. Coloca na linha e desce. Coloca na linha, sobe e desce, o risco no meio. Coloca na linha e desce. Tá fácil, não tá, Jardim? Sim, tá fácil. Pula a linha, olha que legal, coloca na linha, sobe e desce, o risco no meio, coloca na linha e desce. Coloca na linha, sobe e desce, o risco no meio, coloca na linha e desce. Coloca na linha, sobe e desce, o risco no meio, coloca na linha e desce. Coloca na linha, sobe, desce, o risco no meio. Coloca na linha e desce. Olha que legal, já estamos terminando. Coloca na linha, sobe, desce, o risco no meio. Coloca na linha e desce. Coloca na linha, sobe, desce, o risco no meio. Coloca na linha e desce. Coloca na linha, sobe e desce, e o risco no meio. Coloca na linha e desce. Coloca na linha, sobe e desce, e o risco no meio. Coloca na linha e desce. Olha só, viu, Jardim? Que fácil! Vamos fazer a última linha. Coloca na linha, sobe e desce, e o risco no meio. Coloca na linha e desce. Coloca na linha, sobe e desce, e o risco no meio. Coloca na linha e desce. Coloca na linha, sobe e desce, e o risco no meio. Coloca na linha e desce. Coloca na linha, sobe e desce, e o risco no meio. Coloca na linha e desce. Prontinho! Olha só, acabamos a nossa atividade de hoje, o encontro vocálico AI. Um embaixo do outro e sempre pulando as linhas. Agora é a vez de vocês, Jardim. Beijinhos, capricha na atividade. Tchau!